Amém. Irmãos, bom nós estamos aqui esta noite e podemos partilhar a Palavra do Senhor. It's good to be here and to share the Word of God. Let's stand and pray. Vamos montar e orar. Father, we come before you in the name of Jesus and we are thankful for today. We are thankful for this nice warm weather. We are thankful, above all, for Christ Jesus, our Lord. Father, as we are getting so close from such an important date for our church, we ask you, Lord, that you may bless us and help us to have a full understanding of all the things that surround us and the things that we apply our hearts to. Father, give us wisdom. Father, we want to celebrate and glorify your name. We want to leave for the honor of your name and not to ourselves. Have mercy on us. In Jesus' name we pray. Amém. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai. Também dizemos te agradecemos, Pai, pelo tempo que aqueceu. Te agradecemos, Pai, pelo tempo que aqueceu. Pai eterno, nesta tarde ou nesta noite, à medida que nos aproximamos de datas importantes para a nossa igreja, te pedimos, Senhor, que nos deixes sabedoria em comunidade, perceber o que é importante, da forma que o teu nome seja honrado e glorificado e não somente a celebração ou qualquer outra coisa que nos possa eventualmente distrair daquilo que é maior. A ti, Senhor, nos damos louvor e glória em nome de Jesus. Amém. You may be seated, podemos sentar. So, we're now going to be on the Gospel of John today, as I previously announced. Nós não vamos ficar no Evangelho de João hoje, como eu anteriormente tinha anunciado. Not because I hear a voice during the day today and I change the sermon. Not that. Not that. Not that. Not that. Not that. But I'm pretty sure if I said that, you will leave. Porque eu estou certo se tu dissesse tal coisa você iria embora agora. No. What happened today is o que aconteceu hoje it's that it's such an important date coming and we should think about it. A razão é que tem uma data tão importante que se aproxima e nós devemos pensar sobre isso. And as you can see there if you read Portuguese como você vê ali atrás no início do século em português says preparation for the church anniversary. Diz a preparação para o aniversário da igreja. Next Sunday is a very important date for our church. próximo domingo é um dia muito importante para a nossa igreja. It's a very important date for Irmão Marcio's life. É um dia muito importante para a vida do Irmão Marcio. But it's also a very important date for the church. É também uma data muito importante para a igreja. And I'm very happy that Irmão Marcio could make it today. Eu estou muito contente on his heart God will prepare him for the greater things that God has been calling him to. Mas estou certo God has been raised us up as a church. Por 11 anos to answer but Lily just raised her hand. Let's see if she knows. It's because that Jesus rose on the third day. That's absolutely right. Wow. What is he teaching you? Então Lily disse que e muito bem porque Jesus citou o terceiro dia and that's why we call Sunday the Lord's Day. É por isso que nós chamamos ao domingo o dia do Senhor. It's not your day to do whatever you want. Não é o seu dia para você fazer o que você quer. It's not the day for you to sleep in. Não é o dia para você dormir um pouco mais. It's Lord's Day. É o dia do Senhor. And the most important Lord's Day per se e o dia mais importante do Senhor para assim dizer it's Easter. Amém? É a Páscoa. Amém? Resurrection Day on the Lord's Day. What could be better? Heaven. Via do Senhor. Resurrection do Senhor num domingo. O que é que poderia ser melhor? O céu. Only that. Somente isso. And it's coming up in a week and a half. E está a chegar aí numa semana and I'm super excited for Easter e eu estou muito entusiasmado para a Páscoa. I love Easter. Eu amo a Páscoa. It's the most important holiday for a Christian. É o feriado mais importante a seleção mais importante para um cristão. It's not Christmas brothers and sisters. Não é o Natal irmãos e irmãs. Christians and Christmas. It only works in English. It doesn't work in Portuguese. Natal e 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 Então o o Christmas it's 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 doubts on the the way it came up as a Christian holiday. O Natal tem algumas dúvidas aí como é que surgiu como um feriado cristão but Easter mas Páscoa it's our holiday. É o nosso feriado. É a nossa celebração. Obviously we do Easter as a celebration when we do the Lord's meal é claro que nós fazemos a Páscoa a salvação da Páscoa agora fazemos a Ceia do Senhor and that's what really represents e isso é o que realmente representa but once a year there is one date in the calendar mas uma vez por ano tem uma data lá no calendário and it says Easter que diz Páscoa. So it's been kind of we've been like overwhelmed by eggs and rabbits nós temos sido atormentados I didn't say tormented but I could say tormented by eggs and rabbits nós temos sido atormentados por coelhos e ovos but remember the cross and the empty tomb please mas lembre-se da cruz e do sepulcro Brasil por favor that's what Easter is all about é isso que é Páscoa Jesus Christ raised from the dead Jesus Cristo recitou dos mortos and because he lives we will live as well e porque ele vive nós também viveremos but for this Sunday mas para este domingo we're going to celebrate what God has been giving us nós vamos celebrar o que Deus nos deu a church uma igreja where we can fellowship when we can where God brought us together nós temos este domingo nós vamos celebrar a igreja onde nós nos reunimos onde Deus nos traz para nós fellowship quem me ajudei estarmos em comunhão amém isso mesmo and that's so important isso é tão importante so the church anniversary it's not a date just because we want to do an event o aniversário da igreja não é a data porque nós queremos fazer um evento I don't know how many of you remember last year we were under we were under the lockdown by now não sei se vocês lembram o ano passado nós estávamos debaixo do confinamento por esta altura and we did a big deal about the church anniversary I don't know how many of you remember e nós fizemos uma grande questão de celebrar o aniversário da igreja we did a big online thing I don't know if you guys remember nós fizemos uma coisa muito grande online não sei quantos vocês lembram and I don't blame you if you don't remember because I remember because today I was searching what happened last year e eu não vou culpar vocês de não lembrar porque eu lembro porque eu procurei hoje e lembrei o que fizemos o ano passado but if you go back a year on facebook you'll see it was a big event we spoke a lot about it and we make on purpose a big deal out of it mas se vocês procurarem no facebook aí no ano atrás vocês vão encontrar que nós fizemos um grande evento e falamos bastante sobre isso sobre o aniversário da igreja it was 10 years foi 10 anos and we were under the lockdown nós fizemos 10 anos debaixo do confinamento this year by God's grace este ano pela graça de Deus we are planning being together nós vamos planear estar juntos and God is so mercy to us e Deus é tão misericordioso connosco that he prepares a day that we're gonna be together for longer than usual Deus nos preparou uma forma onde nós estamos mais juntos ainda do que ao costume I'm really excited for next Sunday eu estou realmente entusiasmado para o próximo domingo and I know most of you some of you keep telling me that I'm always very excited about something e alguns brasileiros dizem que eu estou sempre entusiasmado com alguma coisa of course I am claro que eu estou not because I'm the pastor because Jesus is coming não porque eu sou pastor mas porque Jesus está a voltar and for the time that we're here we celebrate our Lord e pelo tempo que estamos aqui celebramos o Senhor and that means we don't have problems of course we do significa que nós não temos problemas é claro que temos but we have a Redeemer mas nós temos um Redeemer um Salvador nós temos we have a Lord nós temos um Senhor and we celebrate Him e nós celebramos a Ele and we celebrate one another e nós celebramos um ao outro and I'm going to explain a little bit more about that after reading the text e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois de ler o texto Psalm 84 1-12 Psalm 84 1-12 and Tiago is going to read please stand and read the word of God e o Tiago vai levantar e vai ler a palavra do Senhor he's going to read in Portuguese and I'm going to read in English ele vai ler em português e eu vou ler em inglês Psalm 84 1-12 I don't think he understood what I said no you're going to read it in English please brother ele vai ler in português in English ali amen I thought you were serious Psalm 84 the whole psalm please how amiable are thy tabernacles o Lord of hosts my soul will give thee even think to the courts of the Lord my heart and my flesh cry out of the Holy Spirit and the Holy Spirit and the Holy Spirit have found a house and the swallow a nest for herself for she may lay her young within my mountains O Lord O hosts my King and my God blessed are they that dwell in thy house they will be still praising me Salem blessed is the man of whose strength is in thee and whose heart are the ways of them who passing through the valley of God they come make it a well the rain also fell into the pools they go from strength to strength every one of them in Zion appeareth before God O Lord God of hosts hear my prayer give ear O God of Jacob say behold O God our shield and look upon the peace of thine unanswered for a day in thy courts is better than a thousand I have I have rather be a door teacher in the house of my God than to join the tent of the kingdom the Lord God is a son and shield and the Lord will give grace and glory that we could be with hope from them that we could pray and glory for the support of the kingdom and glory of the kingdom Amen Com amáveis são os seus tabernáculos Senhor dos exércitos a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo até o pardal encontrou casa e a andorinha minho para si onde ponho os seus filhos até mesmo nos teus altares Senhor dos exércitos Rei meu e Deus meu bem-aventurado os que habitam em tua casa louvar-te-ão continuamente bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração estão os caminhos aplanados que passando pelo val de Baca faz dele uma fonte e a suba também enche os tanques vão indo de força em força cada um deles em si há um aparece perante Deus Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração inclina os ouvidos ao Deus de Jacó olha o Deus nosso escudo escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido porque vale mais um dia nos teus atos do que mil preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade porque o Senhor é um sol escudo o Senhor dará graça e glória não retirará bem algum aos que andam na retidão Senhor dos exércitos bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança let's pray Father help us to understand the meaning of your word help us to apply correctly to our lives and the moment that we are living thank you Lord for this church Amen Senhor Deus ajuda-nos a aplicar corretamente o sentido deste texto ajuda-nos a aplicar o momento que vivemos Senhor te agradecemos por esta igreja Amém as we can see as you can see in this whole psalm como você pode ver neste psalm inteiro the writer the psalmist is praising the Lord for his house o psalmista está a adorar a Deus agradecer pela sua casa we know we have a different time from the temple to today nós temos uma diferença do temple e hoje and we know we are the temple of the Holy Spirit nós sabemos que somos o templo do Espírito Santo so I'm not comparing totally what we read with the church anniversary eu não estou a comparar literalmente tudo o que lemos com o aniversário da igreja but I'm showing I'm trying to show mas eu estou a tentar mostrar the joy about being part of the Lord's house community church mas eu queria mostrar a alegria de ser parte da comunidade da igreja dos santos there is so much on this text and in every detail we can see something so great that we can and so easy for us to miss nós olhamos para este texto e nós conseguimos ver coisas grandiosas neste texto mas tão fáceis de nós perdermos hoje quantas vezes nós vimos à igreja como se fosse um peso difícil uma dificuldade I have been going through that myself many times e eu próprio passei por isso muitas vezes don't think the pastor is always excited about everything não penso que o pastor está sempre entusiasmado com tudo and I saw two of you looking to me like this and I don't believe you induz vocês olhar para mim assim como um cara de não acredito it is true é verdade but it is not right mas não é certo coming to the house of the lord should be a moment of joy vir à casa do senhor deveria ser um momento de alegria we should look for that nós deveríamos procurar isso we should look to be together in the house of the lord daily nós deveríamos procurar estar juntos na casa do senhor diariamente you know in the early church they were together every day você sabe que a igreja do primeiro século estava junta todos os dias and you know how powerfully they impact the world e você viu o quão poderosamente eles impactaram o mundo and you see how weak we are today você vê quão fracos nós somos hoje there was so important for the early church to be together as Jesus command them and strengthening one another era tão importante para a igreja do primeiro século estarem juntos e fortalecerem-se uns aos outros and this is important there is one thing and I always around this time of the year I call attention for that há uma coisa que sempre mais ou menos para esta altura do ano chama a atenção para isso salvation is individually but is also collectively collective a salvação é individual mas ela também é coletiva we are so we live on a soul self-centered world nós vivemos um mundo tão centrado em si próprio that we tend to bring things to ourselves nós tendemos a trazer coisas para nós próprios and everything is about me e tudo é sobre mim it's me myself and I é eu para mim próprio e assim eu mesmo that's how the world thinks assim que o mundo pensa you sit in a car on the driver's seat você está sentado no carro no sítio do condutor and everything is facing and turning around you tudo o que você encontra no carro está voltado para si I say of course because I'm driving but you say claro porque como é que estou a conduzir no I'm not saying that it should be turned to the person that is in the backseat of course eu não estou a dizer que deve ser voltado para a pessoa que está sentada no banco de trás claro of course não claro que não what I'm saying it's like that is everything else that you find in the world como isso é tudo aquilo que você encontra no mundo and most of our decisions are made thinking on us e a maior parte das nossas decisões são tomadas baseadas em nós we go to the supermarket that we like the most because it serve us better a gente vai ao supermercado que nós gostamos mais porque nos serve melhor we never think about is ShopRite doing good? maybe I should go help o Walmart? você nunca pensa assim o ShopRite está a ir bem será que eu devia de lhe ajudar o Walmart? what about when you when that time of year that you have to pay insurance e quando é aquela altura que você tem que pagar seguro? I doubt it that you look around and see the company that is going bad and you want to help them so you buy insurance from them eu dubido que você procure qual é a companhia que está a ir pior e você quer comprar o seguro deles para ajudar it doesn't work that way não trabalha assim it's all about us é tudo sobre nós does a Christian should live like that? um cristão deve viver assim? you say well it's wrong if I shop for the cheaper's insurance e você vai dizer é errado se eu procurar o seguro mais barato no I didn't say that I'm just giving examples não estou a dizer isso eu sou a dar exemplos we don't think a lot about the others você não pensa muito sobre os outros how many times we take things that we do not actually need and there is people that need more than us and we don't think about that que outras vezes nós pegamos coisas que não nos fazem falta e não pensamos que tem pessoas que precisam mais que nós e não deixamos para os outros but you say but if I don't do it somebody will come after me and will do it você diz mas se eu não fizer alguém bem atrás de mim e pega well but let somebody else sin don't have to sin for it mas se essa outra pessoa pegava você não tem que pegar por ela salvation is individual as God called each one of us salvação individual como Deus chamou cada um de nós but he brought us together mas ele nos trouxe juntos because we could not live by ourselves porque nós não podemos viver por nós próprios I'm not saying that God is not powerful enough to save us individually and keep us individually separated of course he has all power he has the whole power he is all powerful eu não estou dizendo que Deus não teria poder para nos salvar individualmente e manter-nos individualmente ele é todo poderoso he can do whatever he wants ele pode fazer o que ele quiser sometimes we hear testimonies of a missionary that was alone alone in one place the only Christian for three years as vezes você ouve falar de missionários estão sozinhos sozinhos num determinado lugar por 30 anos did God save him individually and kept him individually saved Deus salvou individualmente e mantive individualmente salvo yes is that is that the normal situation no é essa situação normal não but we tend to go to church and sit on a chair and hear the word of God so in the on a so it's an individual way we go home come back next time to get some more mas nós temos a tendência de ir à igreja se entrarmos numa cadeira de uma forma tão individual recebermos a palavra de Deus ímos para casa e voltamos para receber mais that's not what God calls e não é isso que Deus nos chamou we miss so much nós perdemos tanto you know how I see salvation sabe como é que eu vejo a salvação in some situations in algumas situações I like to compare salvação and I haven't done that for a long time e eu gosto de comparar e esta eu não tenho feito há muito tempo because everybody says that I repeat the same examples as pessoas dizem que eu repito sempre os exemplos dizemos I haven't done that for a long time eu não tenho dito esta há muito tempo I think about a Thanksgiving meal eu penso numa refeição de Thanksgiving I love Thanksgiving eu gosto do Thanksgiving first of all because I love Turkey primeiro porque eu gosto do Peru do way Sonia does da maneira que a Sonia faz and but I think about all that huge table right eu penso naquela mesa enorme hey has turkey has mush potatoes the green beans the sweet potatoes the corn right and all of that right a mesa enorme que tenho o Peru tenho o milho tenho o feijão verde tenho o puré de batata tenho a batata doce right that huge thing aquela coisa enorme and if you Portuguese he has codfish too e se você é português tem o bacalhau também and if you Brazilian probably will have what's the meat I forgot qual é o nome da carne lá do Brasil a picanha and if you Brazilian he will have picanha too and that you have this huge feijão tropeiro é só fazer em mente a gente isso falta muito so you have this whole meal right beautiful when you finish that all the pies come to the table right e quando você termina aquilo todas aquelas tartes vêm para a mesa and that's amazing because it will be the pumpkin pie e isso é fantástico porque lá no meio tem o pumpkin pie right a home a tarte de abóbora a tarte de abóbora and a home when Thanksgiving comes around it's so much pumpkin in our house because I love it and the kids love it and Sonia always prepare for a lot of pumpkin e lá na casa quando é o Thanksgiving sempre tem muita abóbora porque eu gosto muito os meninos gostam e a Sonia sempre para providencia para nós abóbora this is what I think I think salvation is this the church is this eu vejo a salvação assim a igreja assim collectively coletivamente one of the things that I love about Thanksgiving in our church except for last year uma das coisas que eu gosto que eu escrevi na nossa igreja excepto o ano passado it's that we make o olhos do a meal a gente sempre faz uma refeição and everybody and each one of you brings something e um de vocês traz alguma coisa and that's when the feijão tropeiro kicks in e é aí que aparece e o feijão tropeiro right and we have this huge meal e nós temos esta refeição fantástica and we celebrate e nós celebramos and we celebrate in the Lord because it's Thanksgiving and we are Christians e nós celebramos o Senhor porque é Thanksgiving e porque é nós somos cristãos and now I think about it somebody comes agora pensa em alguém vem and this is a little piece of bread and there is a little butter e alguém é tem aquele pedacinho de pão e aquela manteiga and he gets the little bread and he gets the butter and he sits on the side e ele pega naquele bocadinho de pão naquela manteiga e ele senta de lado and he puts the butter on the bread that he can have every day e pega na manteiga e põe no pão que ele pote todos os dias and he eats that e ele come aquilo and says I love Thanksgiving e a pessoa come aquilo e diz assim eu gosto tanto do Thanksgiving is he missing something? ele está a perder alguma coisa? no he's not missing something he's missing everything e ele não está a perder alguma coisa ele está a perder tudo yeah where is the pumpkin pie? o que é que aconteceu à tarte da abóbora? diz o Pedro what happened to the whole thing? o que é que aconteceu a tudo? it's like people that have decaf instead of having coffee just kidding com aquelas pessoas que estão descapeinando e ver-se o bar café brincadeira so he's missing out they're missing out eles estão a perder and I see so many Christians missing out what the church is eu vejo tantos cristãos perderem o que a igreja é the joy of being a family in Christ o gozo de ser uma família em Cristo the joy of being together o prazer de estarmos juntos celebrate the Lord together celebrar a Deus juntos let me tell you I love brothers and sisters that belongs to different churches eu amo irmãos e irmãs que pertencem a outras igrejas today I have the opportunity to see old friends not old young like me hoje tive o prazer de ver irmãos antigos irmãos assim não velhos irmãos assim novos como eu and we spent some time together on the word of God e nós passamos algum tempo juntos a palavra de Deus it was a very nice meeting houve uma reunião muito boa and we had this sandwich nós chamamos esta sand because it's a very American thing right? we got a sandwich for lunch nós estamos bem Americano uma sando para o almoço and then everybody went home e depois toda a gente foi para casa but tonight here I am with my true family this is home mas hoje aqui eu estou com a minha verdadeira família isto é casa those are friends to see once in a while aqueles são amigos para ver uma vez duas em quando I'm talking about the TGC meeting that we had today estou a falar da reunião do TGC que nós tivemos hoje and I love those brothers I really love them e eu gosto daqueles meus irmãos eu realmente amo eles but you guys are family mas vocês são família I see you today eu estou a vê-los hoje I'm gonna see you Sunday eu vou ver vocês no domingo we're gonna celebrate the Lord together nós vamos celebrar Deus juntos it's the pumpkin pie é a tarte da bobra if you like that one se você gosta dessa if you don't you're wrong se você não gosta se você está errado that's the turkey é o Peru it's the celebration é a celebração that's the church that I'm part of é a igreja da qual eu sou parte and that's what we're gonna be celebrating on Sunday e isso é que nós vamos celebrar domingo by now I hope you know why we're not doing John today as I schedule talvez você por esta altura perceba porque é que nós não fizemos João hoje como eu tinha planeado I left my house and I said I really need to talk about those things it's bigger than me e eu pensei hoje eu estou de casa e disse eu tenho que falar nesses coisas é maior que eu being together estar juntos celebrating the Lord together celebrar a Deus juntos look to our history olhar para a nossa história how many times God provide for us to be here today durante quantas vezes Deus providenciou coisas para nós podermos estar aqui hoje God took care of us Deus cuidou de nós we know each other nós conhecemos os outros we call each other we joke with each other and we cry with each other a gente ora uns pelos outros a gente chora dos buildings diferentes but the same people mas as mesmas pessoas because we are the church porque nós somos a igreja we are the body of Christ nós somos o corpo de Cristo but brother we have the others in the other church they are also the body of Christ that's correct vocês dizem oh mas irmão os que estão lá na outra igreja também são o corpo de Cristo não está correto but this is the part that I'm part of mas esta é a parte da qual eu sou parte I'm not saying that all together we are not of course we are eu não estou a dizer que todos os outros nós não somos é claro que nós somos but this is the ones that we know each other estes são os que nós conhecemos and some of you saw I've seen my kids growing alguns de vocês viram os meus filhos crescerem some of you saw me getting old alguns de vocês viram-me ficar mais velho ok I like that nobody said anything I love you guys are amazing ninguém disse nada gosto de vocês vocês são fantásticos porque é isso que nós we know each other a gente sabe quem nós somos we share the word of God nós partilhamos a palavra de Deus we study the word of God daily together a gente estuda a palavra de Deus diariamente juntos how is that pastor como é que é isso are you missing that too você está a perder isso tudo isso também don't we have a text to go over every morning não temos um texto para nos debruçarmos cada manhã you know that's a way for me to share my heart with you vocês sabem que é a minha forma de eu partilhar o meu coração consigo you know what I was studying that morning vocês sabem o que eu pensei naquela manhã it's a way for us to be together de alguma maneira nós estamos juntos you know the daily devotional start with a text that I was saying only to the members vocês sabem que o texto do final da manhã começou com um texto que eu mandava só para os membros and then somebody told me that we are missing and we should send it out because more people out there than it is the same e alguém me disse devíamos começar a publicar isso porque tem pessoas lá fora precisavam de ouvir isso também so we started making it public então a gente começou a tornar público and I started being a little more careful how I do it e eu comecei a ser mais cuidadoso da forma que escrevo and now we have it in Portuguese and we have it in Spanish and we have it in English e agora nós temos em Português e temos em Espanhol e temos em Inglês and sometimes we have it in Chinese because you don't understand what is in my mind mas nós temos em Inglês porque não dá para você entender o que eu escrevi so, but that's a way for us to be together essa é uma maneira de nós estarmos juntos we are together in the Word of God nós estamos juntos na Palavra de Deus we have been together in the Gospel of John for years nós estamos juntos na Palavra do Evangelho de João por anos we study together the worldview the Christian worldview nós estamos juntos a ver com a visão cristã this is so important isso é tão importante we share our burns a gente partilha as nossas as nossas dificuldades we 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 share our joys a gente a gente partilha as nossas alegrias I love the church e eu amo a igreja and is that because I'm the pastor maybe a little bit and não é porque eu sou pastor talvez só um pouquinho but because I'm part of it porque eu sou parte da igreja it's not about being the pastor believe me não é sobre ser o pastor acredite it's about being part of God's people é sobre ser parte do povo de Deus we need God to wake us up nós precisamos que Deus nos acorde to understand how important it is being part of the church que Deus nos acorde para ser mais importante sermos parte da igreja eleven years onze anos will we have another eleven to come teremos outros onze para vir we don't know that nós não sabemos isso Jesus can come Jesus pode voltar and if he comes e se ele vier we will go together nós vamos juntos this today I was I was driving to pick up John and on the way on Harrison Avenue eu estava a conduzir para apanhar o John on Harrison Avenue we were joking me and Tiago eu estava a brincar e eu e o Tiago about eternity something like that eternidade ou alguma coisa disse assim and I said Tiago what about if we go together to heaven e que tal se nós vamos juntos para o céu and I may have said this on such an enthusiastic way e talvez eu tenha dito isso de uma forma tão entusiástica that he looked to me and he goes like e ele olhou para mim e fez uma cara assim I said I'm not gonna shoot us e eu disse eu não nos vou matar disparar contra nós I'm saying if Jesus comes and we go together se Jesus voltar e nós formos juntos and he goes like oh ok e ele disse ai tu está bem porque think about you never thought about that você nunca pensou nisso on a Sunday num domingo we all worshiping together nós todos adorarmos juntos 6 15 6 e 15 we just finished singing a gente acabou de cantar this is not a prophecy brothers ok isto não é uma profecia irmãos but 6 e 15 we just finished singing a gente acabou de cantar we stood to read the word of God nós levantamos para ler a palavra de Deus we sit down nós sentamos e even before Juliano o câmbio se o translate e ainda antes que Juliano pudesse vir para traduzir Jesus will come Jesus viria and we will go with him together e nós iremos juntos com ele let's stand and pray and thank the Lord for salvation vamos levantar e orar e agradecer a Deus pela salvação let's pray and thank the Lord for these 11 years vamos levantar e orar e agradecer a Deus por estes 11 anos amém Tiago before you you stop it we gonna sing e antes que o Tiago parar o vídeo nós vamos cantar but first let's pray mas antes vamos orar Father we come before you in the name of Jesus nós vimos diante Ti no nome de Jesus Father we are thankful for salvation nós somos gratos pela salvação we are thankful for these 11 years nós somos gratos por estes 11 anos we are so thankful nós estamos tão gratos we don't deserve any of your mercies nós não merecemos nenhuma das suas misericórdias but you are good you are Lord mas Tu és bom Tu és Deus and we wanna worship You this weekend and forever nós queremos te adorar este fim de semana para sempre in the name of Jesus we pray Amen no nome de Jesus nós oramos Amém and today we are gonna sing Amazing Grace of course we are gonna sing Amazing Grace e hoje nós vamos cantar Graça Admirável claro que nós vamos cantar Graça Admirável and John is gonna help us there with 293 293 the books that John provide for us os livros que o John preparou e para nós Amen Lily we are gonna sing Amazing Grace Amen nos vamos cantar Graça Admirável please just in English because I don't have a language excuse me yes ok first verse Amazing Grace Amazing Grace how sweet how sweet the sound that saved a wretch like me I once I once was lost but now I'm found was blind but now I see was grace that taught my heart my heart to fear and grace my fears relieved how precious did that grace appear the hour I first believed third verse through many dangers spoils and snares I have already come come His grace hath brought me saved thus far and the grace will lead me home that's first when we've been there ten thousand years bright shining as the sun we've no less days to sing God's praise than when we first began amen amazing grace amém graça admirável oremos mais ouvis let's pray one more time father thank you for today thank you for friday may your name be glorified among us amen senhor deus obrigado por hoje obrigado por sexto obrigado por domingo que o teu nome seja glorificado entre nós amém may God bless you all que Deus abençoe todos amém